É o primeiro laboratório público e essa história era muito partilhada e começou com uma parceria com a Paulo, portanto eu vou chamar aqui o Paulo Eduardo José de São, que é o coordenador do laboratório de São Paulo, com a professora Paulo, para ele falar sobre o que está no centro do laboratório da Secretaria e também se acreditar no laboratório da Secretaria. É o FABILAD, a sigla FABILAD significa o laboratório de fabricação digital. Então, a importância dele enquanto acesso ao conhecimento, por quê? Porque máquina, uma vez que a gente tomou uma máquina, ela ficou obsoleta, no dia seguinte ela já ficou obsoleta, enquanto conhecimento vivo não. Quando nós temos a proposta de um FABILAD, uma rede, compartilhar conhecimento, pesquisa colaborativa, isso significa acesso à informação, acesso ao conhecimento e não simplesmente comprar ou adquirir máquinas. O simbolismo de nós termos esse primeiro laboratório comunitário dentro do Memorial da América Latina, carregado de todo o simbolismo que o próprio Memorial tem, eu acho que realmente é uma coisa que faz com que a gente vier a mais oportunidade possível quanto às possibilidades desse laboratório do futuro. E dessa parceria, esse é o FABILAD da faculdade da Universidade Estadual, que é o uso de alta universidade estadual, cumpre uma fundação do Memorial da América Latina, que é também uma fundação de 50 anos do Memorial da Universidade Estadual. Quando ela termina de fazer a camada do supermortismo, ela sobe, como é você, para fazer a próxima camada. E ela me decolou, se eu consigo pegar, por exemplo, um arquivo gerado na Europa, eu passo da rede desse arquivo e imprimo aqui. E eu não sei, não sei, não sei. Todas as peças clássicas foram impressas, se tiver a estrutura, inclusive as hélices. Claro que a eletrônica foi comprada para ser instalada, mas então a impressora possibilita também de um linha ABS fazer peças funcionais. Peças que podem ser usadas em marcas e equipamentos, e as hélices, o que é necessário para a viagem. A máquina, essa marca especificamente, ela tem uma capacidade, não é, que não imprimina a gente produzir objetos a partir justamente da fresca, que vai subtraindo, vai tirando material e subindo. É um escultor, né? E quando tem algumas máquinas, você recebe esse nome, né? Escutor. É um escultor, né? 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 Obrigado.